A gente vai ser sincera com vocês, eu fiquei saudade do carnaval. Eu já ia estar com essas coladinhas aí na cozinha, eu já estava morta, eu já ia falar, galera, adorei, foi uma honra, mas ó, é isso. Que vontade de as coisas melhorarem e a gente ir para um showzão da Ivete e se abraçar tudo, né? Já pensou? Tudo suado, se abraçando. E deve ser muito legal estar confinado na quarentena com a Ivete, porque é entretenimento todo dia, entendeu? Eu queria ser filho da Ivete, Ivete não adota, minha irmã, que aqui está tão desanimada, é só briga, barraco. E eu não adicionei nada com a animada, Ivete. Não tem tempo ruim, ela termina uma música, ela está animada, chega alguma coisa, ela está animada, ela vai tomar um copo d'água, ela toma esse copo d'água animada, ela está animada. Eu queria a animação da Ivete. Que mulher. Ela é mulher, gente. Ela é muito grande, né, gente? Que maravilhosa. Ivete de pijama, eu de roupão, entendeu? A blogueirinha de brilho, tem isso também, blogueirinha está de brilho, que não tem no Brasil, não tem em Brasil. Não, não tem mesmo, gente. Estou de brilho, estou linda, maravilhosa. Mostra teu look, mostra teu look, blogueirinha, por favor. Tá, olha. Ai! Ai, quando eu caio! Não pode ser louco. Olha só, gente. Ó. Pode abaixar pra gente, obrigada. Brigadão. Brigadão. Nossa, que coxa! Tá sexy. Caramba! Tá sexy. Que isso? Apelando por audiência, hein, blogueirinha. É. Ela nem tá ouvindo, gente. Ela tirou o telefone. Ela é bem de família, blogueirinha. É com gente olhando, cuida que tem gente olhando pra caramba. Fica tranquilo. Blô, blô, blô. A audiência tá alta, gata. A audiência tá alta. Gente, para! Não é assim, nem adianta. Não adianta. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL